Hoje é um dia particularmente feliz, nós estamos logo depois do encerramento das inscrições do Enem, como todos sabem, foram 9 milhões e 500, mais de 500, 1.517 mil, uma grande responsabilidade porque maior o número de inscritos, como consequência, mais complicada é a logística e, portanto, maior a responsabilidade do INEP. Mas o INEP está preparado para isso, ele mostrou durante o processo de inscrição que ele está preparado para esse desafio. No entanto, mais importante do que o desafio logístico é registrar o que significa, ou seja, o aluno que faz o Enem ele tem um conjunto de oportunidades. Aqui no Brasil a gente sabe, ele pode se candidatar a acessar as vagas das universidades públicas, ele pode acessar vagas das universidades privadas, às vezes é um número, uma porcentagem que poucos sabem, mas 40% dos alunos das escolas privadas têm financiamento público, além das outras possibilidades que o Enem traz, seja o Ciências Sem Fronteiras, seja as bolsas sanduíche de graduação e também a certificação. O aluno que tem mais de 18 anos, então ele pode, tendo o desempenho adequado no Enem, ser certificado. E hoje a gente tem essa nova oportunidade, que é a possibilidade de acessar uma vaga numa universidade como Coimbra, que tem uma enorme tradição, já tinha muitos contatos com o Brasil e agora terá esse outro contato, é mais uma oportunidade. O reitor mencionava, me dando notícia, de que isso não será apenas com a Universidade Coimbra, já existe uma outra universidade, a Universidade da Beira, interior, que tomou a decisão e ele antecipa que outras universidades também o farão. Vamos esperar e ficaremos igualmente alegres. Mas é bom que a gente comece com Coimbra, porque Coimbra faz parte da história do Brasil. O reitor nos ensinava agora há pouco de todas as relações que a Universidade Coimbra tem com o Brasil. Essa será mais uma e eu tenho certeza que vai dar tantas alegrias contra as outras e que também vai ajudar a consolidar isso que a gente quer no Brasil, que é mais gente tendo acesso pleno ao direito à educação. Agora aqui ou fora daqui? Muito obrigado.